Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esse chocolate quente maravilhoso, que combina super bem com os dias de frio, tá gente? Para fazer o nosso chocolate quente cremoso, vamos colocar em uma panela 250 ml de leite, em seguida vou colocar uma colher de sopa de amido de milho e vou misturar bem com o leite, tá gente? Para não ficar nenhuma pelotinha e não queimar na hora de você ligar o seu fogo. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. E aí você misturou bem, você coloca o restante dos ingredientes, coloca 5 colheres de sopa de chocolate em pó, tá gente? E uma caixinha de creme de leite. Mistura bem ainda com o fogo desligado para incorporar todos os ingredientes, Em seguida você liga o seu fogo no fogo baixo e continua mexendo sem parar, tá gente? Não deixe de mexer aí nem um minutinho esse seu chocolate quente. E aqui eu continuei mexendo, tá gente? Ele já deu uma incorporadinha, tá? Fiquei de 5 a 7 minutos mexendo aqui com o fogo baixo. E aí a hora que ele começou a ferver eu já desliguei e continuei mexendo com o fogo desligado. E ficou assim, tá gente? O meu chocolate quente cremoso. E eu não coloquei açúcar, tá gente? Mas se você preferir pode colocar, porque o achocolatado ele já é bem doce. E esse é o resultado final do nosso chocolate quente cremoso. Uma delícia, tá gente? Maravilhoso. Uma delícia, tá gente?